Salve, salve galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o engenheiro e professor Paulo Vito, mais conhecido como Paulinho das Estruturas e esse é o vídeo de introdução ou boas-vindas a mais uma playlist que está sendo lançada aqui no meu canal do YouTube a playlist intitulada Eberic para Iniciantes. E é claro que essa playlist, ela não tem a pretensão de esgotar, nem esgota, certo? Tudo que a gente deve estudar para ser um bom usuário iniciante do Eberic. Mas por que ela foi criada? Ela foi criada porque quem me acompanha de perto sabe que eu decidi, depois de 7 anos usando o Eberic, migrar para o TQS e quando eu fiz essa escolha lá atrás, tendo que aprender um software do zero eu vi que no caso do TQS a gente tem muita literatura disponível, tá? Há exemplo deste livro, Informática Aplicada a Estruturas de Concreto Armado que foi escrito pelo engenheiro Ali Okimura, um dos sócios da TQS Informática e há exemplo também deste livro, Estudo Dirigido de TQS, do Bruno de Oliveira Santana. No caso do Eberic, a gente não tem na literatura técnica, ou pelo menos não que eu conheça aliás, se tiver e alguém conhecer, coloca aí nos comentários, por favor algo que nos ajude a fazer um estudo dirigido dentro da ferramenta TQS discutindo aspectos relacionados às possibilidades, limitações e cuidados que a gente precisa ter ao se trabalhar com uma ferramenta computacional para fazer análise, dimensionamento e detalhamento de estruturas. E antes da gente começar, é muito importante eu mostrar para vocês qual é a versão do Eberic que eu tenho atualmente e que eu vou desenvolver o curso, mas isso só depois da vinheta. Pois bem, senhores, a versão que nós vamos trabalhar para desenvolver este curso é a versão do AutoQI Eberic 2023 Plena. Eu estou gravando este vídeo no momento em que a NBR 6118 de 2023 já foi publicada e, portanto, já está em vigor. Só que o Eberic ainda não sofreu as adaptações para a norma no momento que eu estou gravando este vídeo. Mas entrando em contato com o suporte, me foi passado que dentro de alguns dias essas atualizações estariam sendo disponibilizadas. Então, nós estaremos trabalhando, muito provavelmente, no momento que você está assistindo este vídeo, com a versão do AutoQI Eberic 2023 já atualizado para a nova NBR 6118. Professor, e como é que eu faço para saber qual é a versão do meu Eberic e se a versão do meu Eberic é igual ao que o senhor está trabalhando? Para fazer isso, a gente precisa abrir o nosso AutoQI Eberic e vir aqui no canto superior esquerdo, o último ícone que aparece aí nessa barra de ajuda. E aí a gente clica na setinha para baixo e logo na sequência em sobre. E aí essa tela é aberta mostrando aqui para a gente qual é a versão que a gente está trabalhando. No meu caso, a minha versão do AutoQI Eberic é uma versão 2023 plena. A atualização, a última, é a 2023, dígito 07V.16.299. Volto a dizer que até este momento o release, a atualização com a nova NBR 6118 ainda não foi liberada pela AutoQI, mas muito provavelmente dentro de alguns dias isso vai ser liberado. E assim que isso for liberado, eu vou novamente enfatizar qual é a versão do Eberic que esse curso está sendo desenvolvido. Tá bom? Se você ainda não faz parte da nossa sala de aula Google, te convido a fazer parte. Aqui no YouTube não há restrição de número de participantes para maratonar essa playlist. No entanto, na Google Classroom só cabem 249 alunos. Então, a importância de fazer parte da turma lá na sala de aula Google é que é onde eu disponibilizo links toda vez que surgem aulas novas. É onde eu também disponibilizo PDFs, é onde eu disponibilizo as lousas que eu vou gerar, os materiais complementares que a gente vai explorar aqui ao longo do curso. Eu espero que esse curso seja muito proveitoso para você e para a sua carreira como calculista estrutural. E eu espero que você realmente maratone todas as videoaulas. Porque ele é gratuito, ele está disponível gratuitamente na internet, mas o professor aqui vai ser remunerado de acordo com a quantidade de horas públicas assistidas aqui dentro da plataforma do YouTube. Então, quanto mais você realmente assiste os vídeos na íntegra e maratona diversas videoaulas, mais o professor recebe sua singela recompensa. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, seja muito bem-vindo a mais uma playlist aqui do canal. E nos vemos na próxima videoaula. Professor, e como é que eu faço para saber qual é a versão do meu eberic e se a versão do meu eberic é igual ao que o senhor está trabalhando? Para fazer isso, a gente precisa vir aqui no eberic e clicar aqui nessa setinha. Aí o eberic trava. Aí o eberic trava. Aí o eberic trava. Aí o eberic. Aí o eberic. Aí o eberic. Aí o eberic.